E aí galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês. De que? Vôleibol. Sempre venho revisando um pouco da história do vôleibol, que foi criada em 1895. A gente já está cansado de ver isso, mas vamos sempre revisar, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para poder mostrar para vocês um detalhe. Leiam a avaliativa na hora de marcar. Pode ter pegadinha, então leia com atenção. A história do vôleibol, né? Foi criada em 1895. Qual o nome do americano ou o nome do criador? William? Aí aqui, né? O vitário morro. Então, tipo assim, leiam com atenção, por favor, isso aqui, um nome. A associação aqui, ACM, que é a Associação Cristã de Moços, que é na cidade, não, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, leiam com atenção. Quando tiver escrito lá, se é verdadeiro ou se é falso, se é para marcar o nome, ler, se o nome está certo. Não sei, pesquisa, entendeu? Mas marca com atenção. Vou falar o quê? Regras, que nem eu já falei, e venho repetindo. O 7, no máximo 25 pontos. Para fechar, tem que ter o quê? A diferença de 2 pontos. Aqui, o atleta está fazendo o quê? O arremesso. E o outro está fazendo o quê? O bloqueio. Então, aqui tem vários fundamentos que a gente vai dizer. Passe, arremesso, né? Que é o ataque. E bloqueio, tá? Olha a imagem e veja o que eu vou falar na avaliativa para poder fazer a marcação correta, tá bom? O atleta está fazendo algo parecido. Veja a imagem como pare para poder marcar o talento correto. Saque, passe, esse é um dos passes, tá? Com as duas mãos. Bloqueio, que é o principal. Outro passe, mas que passe? Esse é um passe que eu posso chamar de 2 em 1. Por quê? Porque a gente ser uma defesa, que é a manchete, se torna um passe. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer, receber, da mesma hora que eu tenho que ter uma aposição parada, porque dá um passe para o meu amigo, tá bom? Arremesso. Foi perto do chão. A pessoa se joga. Vou fazer esse movimento que ela faz aqui, ó. E faz aqui a manchete, que é dado um passe também, tá bom? Lembre disso aí. Outro passe aqui, ó. Ela está preparando a bola para a amiga dela, o atleta, fazer o ataque, o arremesso. Aí aqui eu já trago a imagem 3 em 1, que é arremesso com bloqueio, na história do boi. Aquela primeira que eu mostrei, que é arremesso, passe, bloqueio. E vem trazendo aqui já uma dividida de arremesso com bloqueio. Então, meio, partição, veja a imagem para poder fazer essa comparação para marcar a alternativa correta, tá? Por aqui eu fico, vôleibol. Beleza? Até a próxima hora, galera. Olá, quinto ano! Tudo bom com vocês? Bom, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Nós estamos falando sobre a cidadania no Brasil. E para falar de cidadania, nós não podemos falar daquelas pessoas que também fazem parte da nossa sociedade. Quem são essas pessoas, né? Essas pessoas são aquelas pessoas especiais. Por isso, hoje eu trouxe aqui a professora Leila. Ela é professora de Libras e vai fazer parte da nossa aula de hoje. Nós vamos falar aí sobre cidadania no Brasil. Então, eu vou deixar para vocês, né? Ler, fazer a leitura do conteúdo do livro, tá ok? E a professora Leila depois vai falar para a gente qual a importância dessas pessoas dentro da nossa sociedade. Vamos lá! Cidadania no Brasil, páginas 19 a 25. Nós vamos introduzir o assunto, né? Eu vou deixar para vocês a correção da nossa atividade, tá bom? E o restante do conteúdo nós vamos falar agora. Vamos lá! Nós temos aí, né, referente à cidadania no Brasil. O que é cidadania? Nós falamos que cidadania é a inclusão das pessoas dentro da sociedade. Falamos sobre as leis, os direitos e os deveres também. O que que são leis? O que que são os direitos e o que que são os deveres? Todas essas pessoas devem incluir a cidadania, né? E cumprir os direitos e deveres. Então, eu vou perguntar para a professora Leila, qual a importância dessas pessoas dentro da sociedade. Professora, fala para a gente qual a importância dessas pessoas dentro da sociedade. Então, boa tarde, né, alunos. Aí, qual a importância? Qual? O surdo, ele é uma pessoa igual a nossa. Então, é muito importante essa acessibilidade. Eles encontram muitas barreiras, né? Quando eles vão ao supermercado, a banco, a diversos lugares. Porque as pessoas não sabem lindas. E aí, acontece a dificuldade. Por isso, a importância de aprender, de saber, né? Conversar com o surdo, né? Se comunicar mesmo. Esse é o sinal de surdo. Quando você encontrar com uma pessoa, falar com ela e ela fizer esse sinal, significa que ela é surda. Você sabendo, já, alguma coisa, você pode falar seu nome, digitalizar. Você pode ajudar de qualquer maneira. Uma pessoa, para pegar o ônibus, eles precisam muito de ajuda em tudo, né? Então, a acessibilidade, né, é muito importante para eles, né? Que bacana, né? Então, olha só o que nós vamos falar sobre a cidadania, né? Os direitos à diversidade. O mundo, ele é muito grande. Então, nele, há diversos povos culpinais e paisagens também. Independentemente da idade, tem histórias de vidas distintas, umas das outras. Assim, damos o nome de diversidade, que é a mistura de pessoas. Seja ela de qualquer raça, de qualquer cor, ou também com deficiência. Bom, eu vou agradecer a professora Leila, né? Muito obrigada, professora Leila, pela sua participação. Obrigada a todos, né? E, olha, aprender livros é muito importante. Quem tem interesse, tem vontade, desejo de aprender, é muito bom para ajudar essas pessoas surdas que precisam muito do nosso apoio, tá bom? Da nossa ajuda. Obrigada, professora Leila. Bom, vamos então continuar nossa aula falando sobre esse assunto, né? Cidadania, diversidade de pessoas. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 2, Todos os seres humanos podem invocar os direitos e a liberdade, blocamados no presente da Declaração, sem distinção alguma, normalmente, né? Não mediantemente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, política ou outra de origem aí, nacional ou social. De fortuna, de nascimento ou qualquer outra situação, como, por exemplo, a gente viu aqui com a professora Leila, né? Ela falou a importância de nós aprendermos a Libra e a importância dessas pessoas na sociedade. Pois, assim como nós, as pessoas com deficiência também têm direitos, leis e deveres. Ainda continuando, ele vai falar que além de diferenças culturais, étnicas, as pessoas também podem ser diferentes em outros aspectos. Algumas têm necessidades diferenciadas, como as pessoas com deficiência e os idosos, segundo aí, está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi criado em 2015. Ele vai contribuir ainda, né? Com essa questão aí. Então, você sabia que as pessoas com deficiência auditiva, alfabetizadas apenas em Libras, têm dificuldade de entender a língua portuguesa? Bom, imagina os ouvintes, né? Ele já tem dificuldade de entender o português. Imagina as pessoas com deficiência auditiva. Então, olha só, a importância da gente conhecer essas pessoas. Aí, ele vai contribuir ainda. Isso acontece porque a Libras é uma língua completamente diferente, que tem características próprias de comunicação. Aí, lá no livro de vocês, ele vai apresentar umas fotos, né? Como, por exemplo, respeito, né? Como, por exemplo, comer, né? A importância aí. Leitura também, né? E escola. São algumas das palavrinhas que tem lá no livro de vocês. Então, olha só, a importância da gente conhecer e colocar essas pessoas dentro da nossa sociedade, tá bom? E aí, ele vai contribuir. Que, falando aí, que atualmente algumas pessoas se unem e fundam as chamadas organizações. Essas organizações são instituições que não têm fins econômicos, né? Têm pela efetivação dos direitos humanos. Ou seja, sem nenhum fins lucrativos, mas essas pessoas, elas estão à frente de causas sociais. Como, por exemplo, né? As questões de maltrato aos animais, com relação a não abandonar os animais na rua e vários outros fatores. Meio ambiente, cultura, lazer e esportes também. Então, olha só o nosso assunto que legal de hoje, né? Inclusão dessas pessoas dentro da nossa sociedade, tá bom? E aí, ele vai contribuir, né? As ONGs que resgatam animais abandonados e cuidam deles até serem adotados. Há ONGs também que oferecem cursos técnicos às pessoas que querem aprender uma profissão. Há ONGs que oferecem aula de teatro para crianças e adolescentes. Então, este daí é o objetivo das ONGs, né? Criar um espaço vinculado para colocar a sociedade dentro. Toda a sociedade, independente de qualquer coisa. Toda a sociedade, sem nenhum fim lucrativo, tá bom? E aí, eu vou deixar para vocês a correção da nossa atividade da página 15, tá bom? Vai ficar com vocês a página 18 também, página em continuação da página 18, tá bom? E a nossa revisão, tudo aquilo que nós falamos, né? Ser cidadão é ter direitos assegurados e respeitar as leis. Além de participar da vida no país, colaborando aí para melhorar. Os atuais direitos do cidadão foram conquistados aí no decorrer da história, da humanidade. E aí, ainda acontece, né? As pessoas ainda lutam pelos seus direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma grande conquista. Então, é uma vitória para a gente conseguir o direito, né? Porque é importante para o crescimento do nosso país. E ele vai contribuindo aí falando que no Brasil, vários direitos importantes foram conquistados aí. E estão inscritos na Constituição Federal de 1888, com o direito à vida, educação e a participação política de todos os indivíduos. Então, essa foi a nossa aula de hoje, viu, quinto ano? Espero aí que vocês tenham gostado. E tem atividade para casa também, lá na página 2022 e 2023 do livro de Geografia. Muito obrigada e boa aula para vocês! Oi, oi, quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 21 de setembro, nós continuamos aí com o nosso conteúdo de segmentos de reta, né? Mas nós vamos iniciar aí o nosso conteúdo de polígonos. Só relembrando aí algumas coisas que nós já sabemos, tá bom? Serão realizadas aí das páginas 44 à página 48. Então, nessas páginas aí, nós precisamos estar colocando a data do dia 21 de novembro, ok? Então, vamos lá! Nós temos aí a número 1, a correção da tarefa de casa. Vocês fizeram? Eu espero que sim. Eu já disse para vocês que é muito importante estar realizando essas tarefas de casa. E aí, estar analisando, corrigindo e tirando dúvida aí também no nosso plantão, ok? Vamos lá! Número 1, usando uma régua, traxe os segmentos de reta A, B, M, N e P, Q. Então, só tem que ligar esses pontos, né? Simples, não é difícil ligar esses pontos aí. Pontinho, qual desses segmentos de reta é o mais curto? Sem medir, né? Não pediu para medir utilizando a régua. Só da gente olhar, bater o olho aí, qual é o mais curto? Qual é o menor? Nós vamos observar que é o segmento A, B, ok? 2, quanto mede cada segmento de reta a seguir? O A, B da letra A é tranquilo da gente observar, né? Ele vai ali do 0 ao 6, então ele mede aí 6 centímetros. Agora, quando chega aqui na letra B, onde a gente tem o segmento de reta, M e N, já dá aí uma complicada, né? Mas você pode levar em consideração, considerando aí o 10 como 0 e vindo contando assim, ó. O 0, 1, 2, 3. O 7 vai ser, no caso, o 3. Então, é 3 centímetros e nós temos a metade. Então, nós vamos ter aí 3 centímetros e meio, tá bom? 3, usando uma régua, trace 3 segmentos de reta e em seguida nomeie suas extremidades e escreva os nomes deles em ordem decrescente de comprimento. Então, que nem o número 1 lá, vocês vão estar traçando aí segmentos de reta, 3 segmentos de reta, né? Nomeando as extremidades e aí depois nessa linha escrevendo aí o nome deles em ordem decrescente. Decrescente vai diminuindo, tá bom? Então, é pessoal. No plantão, eu vou querer dar uma olhadinha em alguns. Eu vou escolher alguns alunos, viu? Vamos lá, número 4. Observe as figuras planas que Júlia desenhou no caderno. Nós temos ali algumas figuras planas. Preencha a tabela com a letra que indica cada figura de acordo com a quantidade de segmentos de reta usados para construir o contorno de cada uma delas. Então, nós temos ali, ó, quantidade de segmentos de reta. Tem 3. Qual dessas figuras aqui tem 3 segmentos de reta? Então, nós vamos observar ali que é a figura A. E aí, qual é que tem 6 segmentos de reta? É a figura C. E aí, o que tem 4 nós vamos observar que é a figura B. Pontinho. Os segmentos de reta representam qual elemento de cada figura? Será que é lado, vértice ou ângulo? Então, nós vamos observar aí que é exatamente o lado aí das nossas figuras, ok? 5. Quantos segmentos de reta Ana usou neste desenho? Então, vocês teriam que estar contando. 1, 2, 3. Segmentos de reta. Não é para contar aqui esse círculo que está aparecendo aí. Contando aí, vocês teriam que encontrar 11 segmentos de reta, tá certo? 6. Da malha quadriculada a seguir, traça os segmentos de reta indicados. Então, tem que traçar todos esses segmentos de reta. Toda vez que tiver A, B e um traço em cima, quer dizer que é um segmento de reta, ok? Então, do A até B tem que ter segmento de reta e assim para todos eles, tá bom? Então, vamos ver que figura nós conseguimos representar aqui, que nem a letra A a gente está perguntando. É, que figura é essa? Vocês sabem dizer, acertaram aí? É aí uma pirâmide de base quadrada. A base dela está aqui, um quadrado. E nós temos aí a pirâmide que tem aí suas faces laterais, triangulares. Lembra lá do nosso conteúdo B? Os segmentos que você traçou, representa quais dos elementos dessa figura? Os segmentos, tá bom? No caso, essas linhas aqui que nós traçamos. Então, representam os vértices, representam as faces ou representam as arestas? Nós já sabemos aí que as arestas são exatamente as linhas aí do nosso sólido. Então, representa ali, os segmentos representam as arestas, ok? Estão acertando tudo? Espero que sim, viu? Agora a gente está iniciando aí o nosso novo conteúdo de polígonos. Vamos observar aqui na página 46, que temos uma imagem aí para relembrar o que são polígonos. Observando aqui que são figuras planas, certinho? Elas são fechadas e formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, é uma definição essencial para ele ser polígono, é que são figuras fechadas, tá bom? E formadas apenas por segmentos de retas que não podem estar se cruzando, ok? Se tiver aí pelo menos uma parte arredondada, não vai ser um polígono. Se tiver pelo menos um espacinho aí aberto, não vai ser polígono. Ou se tiver aí segmentos de retas que se cruzam, também não vai ser polígono. Porque a gente tem essa definição aqui, que tem que ser fechadas e formadas por segmentos de retas que não se cruzam, ok? E todos eles aqui são polígonos. Mas vamos observar aqui no polígono aqui, A, B, C, D, nós temos alguns elementos. Tranquilo da gente ver os lados, né? Representando aí através dos segmentos de reta que nós já estudamos. Nós temos o lado A, B, B, C, C, D e A, D. Representando de novo por segmentos de reta com um tracinho lá em cima. Vértices que são aí, os pontinhos são as esquinas, né? Nós temos os vértices A, B, C e D. E vamos ter aí os ângulos internos. Ângulos já foi em conteúdo estudado. Vocês lembram o que são ângulos? Ângulos são formados aí através do encontro de duas retas, né? Dois segmentos de reta se encontram que nem esse aqui, ó. O A, D e o A, B se encontraram aqui. Não foi que eles se encontraram? Formou ângulo. Então, toda vez que aí algumas retas, segmentos de reta se encontram, formam ângulos. E nós temos aqui os ângulos internos, que eles estão dentro da nossa figura, tá bom? E toda vez que nós vamos representar ângulos aí por letras, nós vamos utilizar aí o chapéuzinho, tá bom? O circuntexto. Então, nós temos um ângulo em A, um ângulo em B, um ângulo em C e um ângulo em D. Agora, nós vamos observar aí, já que a gente já estudou sobre ângulos, os ângulos retos. Tranquilo da gente visualizar que os ângulos retos são B e C, tá bom? Ângulos retos são estes que nós formamos aqui através de duas retas realmente que formam aí esse ângulo reto, ok? O ângulo agudo nós vamos tomar como base, em relação ao ângulo reto. Ele tem que ser menor do que o ângulo reto. Ele é o agudo, então ele tem que ser menor do que o ângulo reto. E qual seria aí menor do que o ângulo reto? O A. Por que que o A ele é menor? Porque para formar o ângulo reto, esse segmento de reta, AD, teria que estar aqui exatamente em cima dessa linha e formar aí uma reta certinho com o AB, ok? Agora, o ângulo obtuso, ele é maior do que o ângulo reto. Observando aqui que ele, para ser um ângulo reto, teria que ter essa reta AD, teria que estar aqui exatamente em cima dessa linha. O que não é o que está acontecendo. Ela está inclinada aqui e passou aí, é maior do que o ângulo reto, tá bom? É o ângulo D. E aí, os polígonos nós vamos conseguir nomeá-los através da quantidade de lados, tá bom? Muito tranquilo, essa parte aqui, onde a gente vai ter aí três lados. Toda figura que tem três lados é um triângulo. Toda figura que tem quatro lados é um quadrilátero, é? Mas vocês podem pensar assim, mas a figura que tem quatro lados sempre associa aí ao quadrado, né? Mas existem outras figuras que tem também quatro lados, então nós vamos dar aí a todas elas quadriláteros, tá bom? Cinco. Vocês vão associar aí aquela figura que tem cinco lados ao Brasil, que tem cinco estrelas. E o Brasil, ele é pentacampeão. Então, vocês vão lembrar aí de pentágono. Mas o Brasil, ele quer muito, muito ser hexa. Que no caso, ele quer ter seis estrelas. Então, nós vamos lembrar aí do hexágono, ok? E aí, nós temos outros exemplos aí, ó. O sete é pitágono. Oito é octógono. O octógono é aquele da luta livre, né? O MMA, o FC, na verdade, né? O nove é neágono. E o dez é decágono, ok? Agora nós temos aí uma atividade para estarmos realizando. O número um, indique em cada grupo de figuras planas a seguir quais delas não são polígonos e explique por quê. Então, nós vamos observar aqui, qual dessas aqui? A A, B, C, que não é polígono. Nós vamos observar que a C não é polígono. Por que ela não é polígono? Porque ela não é formada apenas por segmentos de reta. Ela tem aqui, ó, uma parte arredondada. A letra B e a letra C, vocês vão estar pausando e realizando, ok? Observando aí, ó, que a definição é que tem que ser formada apenas por segmentos de reta. Tem que ser figuras fechadas e os segmentos de reta não podem estar aí se cruzando, ok? Então, pausa aí e realiza a letra B e a letra C, ok? Voltando aqui, vamos conferir se acertaram. A figura aí que não é polígono é a letra A, né? Pois os segmentos de reta se cruzam aqui, não podem se cruzar. Agora, a letra C, a figura que não é polígono é a letra B, pois a figura é aberta, tá certo? Agora, nós temos a número 2. A número 2 é super tranquilo pra vocês estarem aí realizando. Então, vocês vão estar pausando com muita atenção e fazendo aí, tá bom? Voltando aqui, vamos ver se vocês acertaram. Quantos lados aqui nós temos esse polígono? 6. E qual é o nome que a gente dá pra ele? Hexágono, lembra? Essa figura aqui tem 5 lados e nós damos aí o nome de pentágono. Essa figura aqui vai ter 7 lados e aí é o heptágono. E aqui nós temos 4 lados. Olha aqui uma figura que ela tem 4 lados e não é quadrado. É quadrilátero, tá bom? Acertaram? Espero que sim. Número 3. Escreva o número de lados, de ângulos e de vértices de cada polígono. Nós temos aqui um polígono que a quantidade de lados dele são 10 lados. Os ângulos, lembra o que eu falei? Quando os 2 segmentos de retas se encontram, nós formamos aí um ângulo, tá bom? Então nós vamos ter vários ângulos aqui, ok? Contando a representação aí, nós vamos ter 10 ângulos, tá bom? Nesses encontros aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu dedinho. Nós temos vários ângulos aí que são os 10 ângulos internos, tá bom? E vértices, que são os pontinhos aqui, nós temos 10 vértices. Então nesse momento vocês vão estar pausando e realizando aqui dessas duas figuras de baixo, ok? Voltando aqui, vamos conferir quantos lados? 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices. Nós vamos observar agora de baixo, 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, ok? Agora a gente vem para o pontinho. O que você observa em relação à quantidade de lados, de ângulos e de vértices de um polígono? O que você observou aqui? Peça bastante atenção. Realiza aí tanto o pontinho como esse outro pontinho aqui de baixo, ok? Voltando aqui, nós vamos observar aí que são iguais, ó. A quantidade de número de lados, de ângulos e de vértices são iguais. E o pontinho, qual é o nome do polígono de 10 lados? É o decágono, acertaram? Agora eu vim mostrar para vocês aqui, ó, como o quinto ano me ensinou, né? A aparecer na foto juntinho com vocês. Esse aqui foi o plantão do dia 16, né? O plantão passado, quarta-feira, que foi bem divertido. A gente sempre faz de uma forma bem interativa, participação de todos. Alguns não quiseram aparecer, que estavam bem tímidos, né? Vamos ver se a gente tira essa timidez. Agora eu queria avisar uma coisa para vocês. A gente está tendo um projeto aqui na escola, um projeto muito legal dos laboratórios. Tem vários laboratórios aqui, nós temos aí, nós vamos ter de música, vamos ter aí trabalhando algumas lógicas matemáticas, raciocínio lógico, jogos, tá bom? E nós vamos ter também educação física, essas coisas aí. Foi mandado aí um horário semanal aos pais de vocês, ok? E o quinto ano está aí agendado, né? Está no horário da sexta-feira. Lá no plantão, eu só queria falar que era na quinta, na quinta, não sei por que, o meu cérebro não estava aceitando. Mas é na sexta-feira, ok? E aí é de manhã, das 8h30 até 10h45, a gente tem aí o quinto ano, ok? Tendo essa programação aí até o dia 30, toda semana está tendo, ok? Então até o dia 30 vai seguir esse horário e aí depois vão fazer outro horário para a gente, tá certo? Agora a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente concluiu também o conteúdo de segmento de reta, observando aí que é o caminho mais curto entre dois pontos. E também iniciamos aí o conteúdo de polígonos, entendendo aí que são figuras que precisam ser fechadas e também é informada apenas por segmentos de reta. Outra coisa, não podem se cruzar, ok? Hoje nós temos tarefa de casa aí nas pássias 49, 50 e 51. Nessas três pássias vocês não podem esquecer de estar realizando essa atividade, porque é muito importante, ok? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!